Encontro e sinto você Tudo o que sonhei Não posso me conter E mais que tudo eu quero E uma vez que Faz-me sentir alguém É pra todo sempre Não quero Minha vida igual a tudo o que se vê Em você eu sei me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Em você eu sei me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Do alto Da pedra Eu busco um pulso Pra saltar Mais alto Que antes E mais que tudo Eu quero ir E uma vez que Faz-me sentir alguém É pra todo sempre Não quero Minha vida igual a tudo o que se vê Em você eu sei me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Em você eu sei me sinto forte Com você não temo a minha sorte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você De você De você Oh 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 Música Você, eu sei, me sinto forte Com você não temo minha sorte E eu sei que isso veio de você Você, eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Você, eu sei, me sinto forte E eu sei que isso veio de você 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 E eu sei que isso veio de você